Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Quero Te Contar, vamos falar do negão da BM, Matheus. É, ele recebe uma linda homenagem aí da sua mãe, ela que falou que tem muito orgulho dele, a educação que ela deu pra ele e que ele é um pai pra ela. Vamos acompanhar aí o vídeo? Eu tô fazendo essa homenagem aqui, meu filho. Oi, Matheus, é sua mãe, Gisele, pra te falar como tão você é importante pra mim, meu filho. Você é muito importante. Eu sei que eu fui sua mãe, eu fui seu pai, mas em saber que hoje você representa, representa o pai da casa, representa hoje um pai-filho, porque hoje você dá o que eu preciso, hoje você se comporta como um pai, né, pra mim, pra tuas irmãs, e hoje eu sei, meu filho, como é tão grande a sua responsabilidade. Eu quero agradecer a você, Matheus, por estar representando esse jovem tão guerreiro. Matheus, obrigado, meu filho, por você existir em minha vida. Obrigado, Matheus, obrigado por você cuidar de mim, como você tá cuidando. Você prometeu isso pra mim e hoje você tá cumprindo. Obrigado, Matheus. Obrigado por tudo, meu filho. Em saber que eu ando na rua, as pessoas me dão parabéns. Pela educação que você representou lá, tá, lá na ilha. E é isso, meu filho. Muito obrigado por tudo, pela casa que eu tenho hoje, que você deu à mamãe, ajeitou a minha casa. Por tudo esse carinho. Obrigado, meu filho, a mamãe te ama. Um beijo. É, o Matheus tá podendo mostrar isso aí no Ilha Record, né, o caráter dele, o jeito dele. Ele não faz parte da, como eu diria assim, da panelinha pra ficar bem com alguém. Ele tá mostrando o jeitinho aí que ele é. Quem conhece é o Matheus, o negão da BM, sabe. E aí, pessoal, vocês gostaram aí da homenagem da mãe do Matheus pra ele? Deixem aí nos comentários. Eu quero pedir a você, que ainda não é inscrito aqui no canal, eu quero te contar. Se inscreva, deixa seu like e ativa o sininho. Pra toda vez que eu postar vídeos novos, vocês estarem recebendo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.